Mais uma edição do programa de Ciência para Todos. Como é habitual, temos cá o Moisés e o João Brião que vão fazer as experiências. Para a experiência de hoje, nós temos uma jarra com água, uma palhinha, uma agulha e papel. Para a experiência de hoje, também temos uma chave, muito bem João Brião. Nós vamos tentar meter esta agulha a flutuar. Ateja! Ateja! Quatro! Um! Quatro! 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 E como se pode ver, a agulha está a flutuar. Bem, como vocês puderam...